Olá, meus lindos e minhas lindas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já vou pedir para vocês que se inscrevam e que deixem muito curtido esse vídeo, porque o tutorial de hoje vai ser maravilhoso. E como vocês já sabem, a gente está recebendo uns produtinhos da loja The Dixie. E esses produtinhos, eu tenho o desafio de montar hoje uma make, mostrar para vocês um tutorial usando esses produtos. Todos eles da Avon, eu vou enfatizar cada um aqui e vou mostrar detalhadamente. O site está aqui na descrição, então façam seus pedidos no Instagram deles, que eles entregam para todo o Brasil, ok? Então, bora para o vídeo. Então, vamos começar. Dei um zoom aqui, para a gente já ver melhor a realização da nossa make. Vou começar com essa água termal da Max Love, para ajudar a dar uma hidratada no nosso rosto, né? Vamos esperar dar uma secada. Gente... Água termal é uma coisa que eu digo para vocês, se vocês puderem passar todos os dias, passem. O meu rosto anda ficando muito mais hidratado. Eu fazendo rotina de skincare pela manhã e usando sérum e água micelar e outros produtinhos também para ele, da Nivea e etc. Eu vou só me organizar certinho para eu fazer somente uma rotina para vocês de skincare. Eu acho que vocês vão gostar. Esse sérum aqui, que eu vou deixar para vocês aqui no card, que eu já fiz. Resenha. Vou passar um pouquinho dele. Olha o Nunu, minha. Meu Deus, o filho. Olha só que vem no pescoço. As olheiras, galera. Foco nas olheiras, hein? Esperar secar. Agora vamos para o primer. Eu vou usar esse daqui da Studio Perfect, da Ruby Rose. Ele é em gel, é maravilhoso. Tampa muito bem os poros. Utilizar bem aqui na região T, onde a gente tem uma concentração de poros destruídos. nariz, testa, essa região. Eu não passo primer em todo o rosto pelo fato de que o sérum, ele já é um pouquinho grudento. Então ele já tem um pega para maquiagem. Então não há necessidade. Eu uso o primer, mas para tampar os poros e diminuir a visibilidade deles abertinho, sabe? Vamos para o primeiro produtinho que a lojinha mandou para a gente. Eu não usei nenhum. Então assim, eu não sei como se comporta. Então eu vou falando para vocês aqui o que eu estou sentindo. Avon Color Trend, mate real, base líquida mate. Cobertura total à prova de água. Hum, aqui ela. Nunca experimentei, então não tenho uma experiência prévia com essa base. Como vocês podem ver, ela é lacrada. Para não falar que eu estou mentindo. Ela usou sim. Me chegue mentirosa. Não sou, gente. Não vou mentir para vocês. Nunca usei essa base. Vamos colocá-la aqui. Não sei se ela é do meu tom, tá? É de médio. Vamos lá. Olha. Cheiro de química. Cheiro de base normal. Mais perto. Que capo todo o rosto. Olha. Hum. Assim. Está parecendo que seria meu tom sim. Uma dica para vocês. Sempre aplica com pincel Kabuki. E vem com uma Beauty Blender mais molhadinha. Para poder não deixar marcas na base, ok? Olha. Pelo que eu estou vendo aqui. Eu me arrisco a dizer que parece com a base da Beauty Blowsy. Gente, vamos ver aqui. Ela terminou de aplicar, mas ela parece que se comporta bem no rosto. Pois que... Ela seca. Não sei. É, ela é realmente mate. Poder ter uma impressão melhor, eu teria que usar ela por mais tempo. Mas, pelo que me parece aqui, não estou ok. Vou deixar valor aqui para vocês. Já corre para fazer o seu pedido, mulher. Aproveita. Cobriu bem. Cobriu muito bem. Vamos terminar nossa pele aqui. Vai ficar muito melhor. No vídeo pode parecer que eu estou muito branca. Mas é porque eu estou só com a base ainda. Mas aqui está... O tom está correto. Com o meu pescoço e o meu rosto está... Está igual. Então, recomendo aí para vocês testar, tá? Chama lá no Instagram, faça o seu pedido. Agora eu vou fazer a aplicação desse pó aqui. Mate real também. Da Avon. É um pó compacto de acabamento mate. Aqui. Eles me mandaram o bege. Depois da aplicação do pó, a gente vai vindo para o corretivo. Dessa vez eu vou usar líquido para fazer contorno. Da Seda Max Love. E, como sempre, da Ruby Rose. Esse daqui que eu sou fã. Mas é em todos os vídeos meus. Esse corretivo. Plante barato. Super prático. A gente gosta de praticidade. Pratinho barato. E bom, né? E é. Isso aqui. Dá uma iluminação. Se você quiser passar o contorno em pó também, pode ir mulher. Nada te limita, não. Tenho ali minha paleta de contorno da Ruby Rose. É mara. Se você tiver como comprar ela, recomendo muito. Ela vem em uso de iluminador misericórdia. Mas, olha, é muito bom. Ok. Com essa etapa da pele já pronta. A gente vai vir com pó de banana, né? Da Miss Lari. Como a gente vai fazer uma make. Já vou mostrando. Escura. A gente precisa de pó de banana. Pra não acabar com a pele que a gente fez. Entendeu? Recomendo. Pras meninas aí que tem dificuldade em deixar o... De... Na hora de esfumar, deixar cair aqui embaixo. Faça o olho então primeiro e depois faça a pele. Quando você faz a pele primeiro, você precisa ter um pó de banana. Porque senão, depois você vai ficar panda, sabe? Ó, vou pegar esse pincelzinho aqui de aplicação. A gente põe aqui embaixo. E a gente vai depositar. Isso daqui salva. Além de ajudar a deixar mais mate a nossa maquiagem. Agora a gente vai passar pra sobrancelha. Vamos dar um jeito nela. E já volto. Pronto. De sobrancelha já no lugar. Agora a gente vai delimitar. E eu vou delimitar com vocês. Com um pincelzinho assim pequeno. Meio estilo língua de gato. E um kitzinho de... De corretivo. Pode ser o corretivo também líquido que eu usei. Ou qualquer corretivo do tom mais clarinho da tua pele que você tenha. Em casa. De paleta. A gente já vai delimitando. E já vai passando pra baixo. Pra já... Ajudar depois a sombra. A pigmentar mais. Esse passo é muito importante. Pra poder deixar a sobrancelha mais arrumadinha. Se você ainda não tem muita técnica. Vai ter um tampo na hora que você consegue. Terminado aí os detalhes do nosso rosto. Agora a gente vai pra sombra. Previamente dita. A gente vai começar o fundo da nossa maquiagem com essa paleta aqui da Uni. Amo ela porque ela tem tons bem prestativos. Tem rosos. E esse pincelzinho aqui da Roboticário. Eu vou começar... Toma aqui. Depois tá aqui no fundo. Começar a esfumar. Eu gosto de ir pegando o produto pouco a pouco. Pra não ter problema de errar. Principalmente quando o olho é um pouco mais escuro. Vamos esfumar bem. Vamos fazer isso no outro também. Aplica aqui no meio. Eu gosto de tirar o excesso da mão. E venho esfumando. Um pouquinho. Vem aqui no cantinho. Sobe. Esfuma. No outro. Canto. Deposita. Vai esfumando. Ok? Vamos trocar de pincel. Agora da Maquilor E1. Esse mais fofinho. Eu vou terminar aqui, ó. Esfumar. Sem nada, tá? Agora bem sutilzinho. Eu vou pegar esse daqui, ó. Só que é de leves. Aqui na parte de cima. Agora com esse mesmo pincel aqui. Vou pegar essa paleta aqui da Jasmine. E vou fazer a aplicação do preto. Bem no meu canchinho. Assopro. Um pouquinho depois de ter depositado. E a gente vem levemente esfumando. Cuidado nesse momento. Senão você estraga todo o teu fundo que você fez. Esse preto ele já esfarela um pouco mais. Depois ele tá mais próximo aqui ao dos cílios. Eu venho depositando assim. Vocês estão percebendo, né? Assim. E em cima. Só esfuma. Você não deposita aqui em cima não, pelo amor de Deus. Agora a gente vai vir com essa sombra aqui da Mary Kay. Ela tem uma leve cintilância branca, meio preta. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só pra dar uma reduzida. E uma transiçãozinha. E com essa paleta. da Miss Rose. Tem um tempo que eu não uso ela aqui no canal. Até gostei. Eu vou aplicar esse tom aqui, ó. Bem no centrozinho aqui do meu olho. Como ele é só brilho. Precisa ter um fundo. Então essa sombra da Mary Kay que eu apliquei vai dar esse fundo pra ele aparecer. Mas foca aqui no meio. O negócio é deixar o meio do olho aqui mais elusente. Aqui. Você só puxa pra poder dar um mais sumado. E aí passa pra cá. Parou. Pega mais um pouquinho no centro. E passa pro canto. A gente vai fazer o nosso delineado. Eu vou usar esse delineador aqui, ó. Da TIG em caneta. E já vou aproveitar pra tirar já o pó. Porque a gente não vai precisar mais desse pó aqui embaixo. Do outro lado aqui, ó. A gente tanto tem o pincel e do outro o gatinho. Vou fazer aqui pra vocês verem. Qual o prestativo é. Vou encaixar bem certinho aqui e vou carimbar. Carimbei. Agora eu vou pra parte do pincel. Vamos passar aqui. Agora é bem facinho. Acho que a dificuldade da maioria das pessoas é o gatinho. Agora é só preencher. Ó. Pega ali na perninha dele, ó. E puxa. Pro meio. Aí agora você faz a sua preferência. Se você gosta de mais grosso ou mais fininho. Mais puxadinho. Eu adoro que puxa aqui, ó. Na frente. Então faz lá. O pontinho assim, ó. Aqui atrás. Eu gosto de dar uma arrumadinha nele. Puxar um pouco mais, ó. Agora eu vou fazer o outro. E vou vir com os dois prontos aqui pra gente. Estou uma boneca. Com essa base e esse pó que me mandou. Um pouquinho de detalhes. Eu vou pegar um pretinho. Dessa paletinha aqui da Belenjo. Aqui ele. A belenjo aqui também é muito barata, tá? Tem nessas lojinhas aqui entre os corações. De... Do chinês. Eu vou vir aqui embaixo, ó. Dando uma esfumadinha, tá bom? E me andando com o delineado ali, ó. Você puxa. Esfuma aqui. Eu gosto quando eu faço uma maquiagem mais, assim, chamativa. E de esfumar embaixo também. Agora a gente vai vir com essa paleta aqui de contorno e iluminador da Ruby Rose. E a gente vai dar umas contornadas. Ele e esse iluminador aqui em líquido. E já vamos finalizando a nossa pele. Gente, eu sou a boca do iluminador, então... Mas não linda. Aqui na boca, no arco do cupido também é bem legal passar. E... O iluminador sempre se aplica em cima de onde está o contorno, tá? O contorno tá aqui. O iluminador tá aqui. Nesse ossinho. Que a gente tem aqui do lado, tá? E porque brilho não quer demais. A gente também vai usar a paleta. Passar no champanhe. Fazer gold. Eu vou dar só um liso. Ó. Se você tiver com blusa... Blusa. Ó, blusa. De cola também. Pega aqueles ossinhos aqui. E pá. Pegar os cílios aqui. E vou passar a colinha. Uma cola maravilhosa. Na vida. Que eu recomendo pra todo mundo. O rímel que eu amo na minha vida. Vocês veem toda vez aqui. Esse daqui da cola... Trend? Trend. Da avô. Que ele tem esse pincelzinho aqui. Que eu falo que é muito bom poder passar na parte inferior, né? Dos cílios. Eles me mandaram. Olha. Tá com a embaladinha diferente. Mas é o mesmo produto. É o mesmo rímel. E eu vou usar ele. E esse daqui que eu já... Que eu fiz. O vídeo já. Tá aqui no canal. Só dele. Pra poder preparar os nossos cílios. Pra receber o... Cílios poxiz. Essa dica... Essa dica... É... É muito boa. Não sai aplicando. Os cílios. Olha. Encaixa perfeito na parte de baixo. Gente. Corre no Instagram. Faça o seu pedido. Esse rímel é maravilhoso. Gente. Olha. Dá um pouquinho de máscara. Pra dar uma... O pincelzinho desse é muito bom pra separar os cílios. Enquanto aquele 5 em 1 deposita muito bem. Esse daqui separa muito bem os cílios. Esse daqui é muito maior. Como eu já mostrei pra vocês. Olhos que são pequenos talvez incomodam. Mas ele deposita muito bem. Os dois juntos. Fica perfeito, mulher. Os queridinhos. E pra finalizar a nossa pele. Eles mandaram... Pérolas finalizadoras. Olha. Achei muito rico. Esse negócio, gente. Ó. Vem com uma esponjinha abertinha. E ó. Pérolasinhas. A gente vem aqui com o pincel. Pegar esse daqui. A gente deposita. Vai só assim. E essa aqui no pincel. A gente vai assim sutilmente. Aplicando aqui por cima da maquiagem. Já pronta. Já pronta. Como o próprio produto diz mesmo. Pra finalizar ela. Eu gostei. Ajuda a tirar bem a oleosidade também. Da... 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 Que a dica então. Pra finalizar a make. Usa as pérolas finalizadoras da Avon. Compra na lojinha de Dixie. Vai lá. Ó. Coloca bem rente aos cílios. Que ele tá com o mínimo. Ó. Coloca uns. Pega aqui na frente, ó. E a pincel. Bem fácil. Bem rápido. Caso você veja aqui. Que sobrou colinha. Coisa do tipo. Porque a minha colinha. Ela é meio branca. Ela sobe um pouco. Mas ela fica amostra. Você pega o delineador. E passa ali em cima. Só pra poder não... E não ficar amostra. Tanta colinha. E não tenha medo não, tá? Se você tiver aprendendo a colocar. Tentando que a gente aprende. Quem dera eu tivesse nascido com uma deixinha dessa no olho. Agora vamos pro batom que me mandaram. Quando eu olhei o batom, eu peguei e falei assim. Meu Deus do céu. O que eles querem que eu faça com esse batom? Como eu montarei uma make com esse batom? Mas... A gente aceitou o desafio. E eu venho mostrar pra vocês esse batom aqui da Avon. Tem FPS 15. Como eu disse pra vocês. Da Avon Preto Total. Oh my God. Tá aqui o lindo e maravilhoso batom. Além dessa cor, claro. Tem várias outras. Então... É só vocês chamarem lá. E pedirem pra dar uma olhadinha. Tem várias outras cores. Vou deixar aqui o valor pra vocês. Vamos aplicar esse batom. Que nessa make vai ficar babadeira. Mulher. Tinha cor pra fazer seu pedido desse batom. Desse e de qualquer outra cor também. Porque é um batom cheiroso. E hidratante. Agora pro inverno. É maravilhoso. E também... Tá na moda agora esse glow. Se quiser passar um gloss também por cima. Tá super em alta. Antes era só batom mais matificado, né? Mas agora assim... Com essa reluzência também tá super show de bola. Então... Maravilhoso. Então, gente. A nossa maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma maqui... Assim... Bem diferente. Bem... Bem outra vibe. Do que eu utilizo. Mas esse é o legal. É a mudança. Esse batom também é sensacional. Super hidratante agora pro inverno. Então, tá aqui o site e o Instagram deles pra vocês fazerem o pedido desses produtinhos da Avon que eu utilizei nesse vídeo. Corre lá. Um beijão. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.